Olá, sejam todos bem-vindos ao canal SJ Plantas. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio e o vídeo de hoje pessoal, novo álbum de março para vocês, promoções especialmente para o dia das mulheres, que vai ter brinde em dobro, que eu vou estar explicando para vocês. Olha aí, meu catálogo pessoal, é sempre no WhatsApp, vai ter um site em breve para vocês, entendeu? Tem um grupo VIP pessoal, que você tem acesso antes mesmo de sair o vídeo para o canal, por exemplo, olha essas gordinhas, essa aqui já está reservada, Ana Paula. Então essa, entre outras, já tem acesso às novidades antes mesmo de subir o vídeo. Também posto minhas novidades lá pessoal, no Instagram, segue a gente lá, a gente posta nosso cultivo direto lá para vocês, entendeu? Damos dicas, aonde está comprando suculentas, né? Não é que eu vendo suculentas que eu não vou indicar outros lugares, eu vou indicar sim, entendeu? A gente posta novidades aí do Ceasa, do Ceafro, de outros gardens. Então bora falar do álbum, vamos lá. Ó, valor mínimo pessoal, é a partir de 50 reais que a gente está enviando, entendeu? Valor mínimo, entendeu? A gente, métodos de pagamento, via PIX, boleto, cartão de crédito, né? Que dá para parcelar, tem uma pequena taxazinha de juros, mas é possível também. E quem for da região aqui, a gente é de São Paulo, capital. Se você mora próximo aqui do Zanorte, eu consigo estar entregando sem custo algum, né? Ou combinando, né? Se for um pouquinho próximo, né? Os dois se vão encontrar num lugar X para estar entregando. Ó, já para começar, vamos ter pouquíssimas unidades dessa Debe especial, pessoal, ó. Entendeu? Aqui as suculentas, ó, é a partir de 3 reais, tem de 9, tem de 10, tem de 15. Essa Debe aqui está 24 reais, ó. Como vocês podem observar, todos os vasos tem mais de 1 a cabeça, ó. Aqui tem 3 cabeças, tem 3, tá vendo? Olha aí, ó. São lindas, né? Ó. Pessoal, deixa o like aí para o YouTube reconhecer que vocês estão gostando do vídeo, para ele recomendar para mais pessoas, dar essa moral para a gente aí, que a gente traz novidades diárias para vocês, pessoal. Sempre que se procura, se você quer começar a revender suculentas, pode estar me chamando no Instagram, deixa a mensagem aqui nos comentários, que eu posso estar auxiliando você, né? Ó, essa aqui é que é velha zesta, linda, né, pessoal? Ó. Tem de duas cabeças, tá vendo? Vazo cheio, pessoal, tá no pote 11, ó. Tem até de 3 cabeças. Essa aqui tá 25 reais. Essa aqui, ó, fugiu da cabeça o nome, vou deixar na tela aí para vocês, ó. Ó. Ó o tamanho, 25 reais. Como vocês podem ver, ó, o nosso catálogo é limitadíssimo, pessoal, ó. Olha aí. Entendeu? Por isso que eu falo, se você tem interesse em suculentas, me chama no WhatsApp, que eu coloco você no grupo, pessoal. Ó. Madimbas, pessoal, eu tenho de 25 no pote 11, vendo? Promoções aí, 25 no pote 11. E eu tenho de 14 reais no pote 9, que eu tô mostrando em breve. Ó. Cúlibras. Cúlibras tá 49 reais, pessoal. Pote 11, tá vendo? Tá bem grandinha, bem formada, tá vendo? Eu tenho uma gila única, que sobrou. Olha o tamanho, ó, 45 reais. Bem bonito. Isso aqui é água. Fica nela na pluína, ó. 45 reais. Única. Ó. Essa aqui é uma Graptovera Martim. Linda, ó. Lançamento, novidades que chegou no catálogo. É a primeira vez que ela chega para a gente aqui, ó. Rabo de macaco, acho que vamos ter só um, pessoal, se não me engano. Eu não vou mostrar todas as suculentas, meus amigos, para o vídeo não ficar longo, né? Ficar chato, né? Mas vamos ter rabo de macaco. Se não me engano, acho que vai ter um da flor vermelha e um da flor laranja. Esse já tá reservado, ó. Aquela oliveira. Vamos ter pink dona. Ó. Tá até com a muda aqui, ó. Vendo no meio de... Ó. Vamos ter pink dona na cuia, né, pessoal? São suculentas grandes, ó. Vamos ter também rabo de rato. Olha aí. Só novidade bacana para vocês, hein? Mandala, pessoal. Essas mandalas estão lindas demais, pessoal. Lindas, lindas, lindas. Ó. Olha o tamanho dessa aqui. Olha. Essas maiores, pessoal. É 35 cada uma. Como vocês podem ver, tem uns babies embaixo, ó. Tá vendo? Vai assim. Do jeito que tá aqui, vai. Ó. Tá vendo? Com o mudinho embaixo. E as menores tá 25. Mandala momoca, né? Mandala citrus. Olha essas blue star, pessoal. Que lindas, né? Tem até com a arte floral aqui. Ó. Essa aqui é a San Carlos. É única, pessoal. Tá vendo? Ó. Eu vou ter suculentas únicas. Então, tem que ficar sempre atento aí no catálogo pra vocês não perder as novidades. Graptovela opalina. Olha. Quem não tem, ó. Promoção. Essa aqui tá até com as mudinhas embaixo, ó. Tá na 15 reais, se não me engano, pessoal. Novidade que chegou aqui, ó. Equeveria Dorit Espanhola. Olha aí, ó. Está no pote 9. Bonitas, né? Mais novidades, ó. Equevera Melody, ó. Vocês têm no cultivo? Deixa aí nos comentários aí. Aqui a gente vende e coleciona, né, pessoal? Eu também sou colecionador. Ainda vou fazer um vídeo pra vocês aí completo da minha coleção. Estou começando também, igual vocês. Ó. Rindrops, ó, pessoal. Se não me engano, tá 49. Línguas, 49. Pote 11. A... Pink Trompete. Ó. Essas aqui são raras, pessoal. O produtor não tem mais. São crispeite repolhudas, ó. Tá vendo, ó. Ela solta carânculas. Tá 50 reais. Pouquíssimas unidades, pessoal. O produtor não tem mais, hein. É do mesmo produtor da Madimba com carânculas. Quem enxerga a gente aí, há bom tempo, sabe. Paniculata, ó. Única. Ó. Vou ter rubela. Se não me engano, acho que tá 16 reais a rubela, pessoal. Echeveria caraculata. Olha aí. Vou ter Arfitegron na cuia. Vamos ter mix de suculentas. Diamante, ó. Pote 9. Se não me engano, tá 12 reais o diamante, pessoal. Vou ter Cactus também. Já já vou mostrar Cactus pra vocês. Serengete, ó. Tava 40. Abaixei pra 35. Colorata, tá palpa. 35. Lolas, pessoal. Lolas tá surreal o preço, hein. 15 reais a Lolas no pote 9. Ó. É pra limpar o estoque, hein, pessoal. Ó. Echeveria Mayalen. 10 reais. Como vocês podem ver, ela é prolífica. Prolífica, né. Ó. Única também, pessoal. Ó. Única, hein. É a colorata brandite, ó. Vocês tem no cultivo? E essa aqui, pessoal. Olha o tantinho de mudas no pote 9, ó. Se não me engano, tá 14 reais. Pra decorar esses preços é difícil, hein, ó. Echeveria Powerpuff, ó. Linda, né, pessoal? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aí, pessoal, o catálogo. Você já clica, já vai direto pra lá. Olha essas letílias, pessoal. 15 reais no pote 11. Todos os potes, pessoal, tem mais de uma cabeça. Como vocês podem ver, ó. Todos os potes, ó. Olha aí. Ó. Essas aqui é a Madimba do pote 9, que está 14 reais. Ó. Dionísio, pessoal. Dionísio tá surreal, hein. 12 reais, pote 9, Dionísio. Ó. Xiauiense. Vocês têm no seu executivo? 15 reais. 15 ou 14 reais, pessoal. Me fugir, fugir da memória. Mais lolas ali de 15 reais. Melaco, 10 reais, pessoal. Melaco, ó. Lovelin Rose, pessoal. Se não me engano, tá 13 reais. Deu uma baixada. Vamos ter Fabiola também na promoção. Vamos ter algumas híbridas, pessoal, ó. Que lindas, né? Olha aí. Albit Bais também, ó. 14 reais a Albit Bais, ó. Laguna Sanches, temos também, pessoal. Baixou. 15 reais. Agavói de Estrela lá no fundo, ó. Cecepala. Glaucas, ó. Se você não tem Glauca, é a hora e agora de comprar a sua Glauca, ó. Tá mostrando aqui pra vocês, ó. De 32 foi pra 25 reais, pessoal. Quem nos acompanha aí sabe, ó. Que no último catálogo ela estava 32 reais. Consegui bastante dela, ó. Sobraram essas. E eu abaixei pra 25 reais. Estão no pote 14, ó. Lindas, tá vendo? Bem formada. Aqui é um pouquinho da minha produção de Madimba com carânculas. Não está à venda, pessoal. Não tem um pra venda. Entendeu? Essa aqui é produção nossa. Não temos previsão de quando vai sair. Então, é bom você sempre seguir a gente no Instagram, que a gente posta sempre novidades. Vamos estar atualizando vocês aí das novidades que vai chegando aqui na estufa pra vocês, hein. Ó. Vamos ter desse cacto, pessoal, ó. Tá vendo? Reboot a múscula colônias, ó. De 50 foi pra 40 reais, tá vendo? Tá com os botãozinhos. Dá uma florzinha linda, né? Vamos ter esse cacto aqui também, ó. Suco Reboot, ó. Ele é raro, bem difícil de se encontrar, tá vendo? Ó, ele forma colônias, ó. Deixa eu pegar uma aqui que tem colônia pra vocês ver como ele forma colônia, tá vendo? Ó. Quem tem um desse aqui vai virar um monte, pessoal. Ele vira muita colônia. Esse aqui fica bonito, cheio de colônia, hein. Tá saindo cada um, pessoal, 42 reais. Poucas unidades, hein. Tem que estar sempre atento, ó. Telo Cactus Bicolor, ó. 20 reais. E os coloridos a gente tem, né, pessoal? Vamos ficar coloridos aí, ó. Na cuia 9 tá saindo 80. Cuia 9 é pote 9, né? E temos no pote 6. Olha aí, ó. Que lindo. Pote 6, ó. 45 reais, ó. Vem com essas mudinhas aqui. Tem gente que faz encheito, né? Tira essas mudas e faz encheito. Coloca e põe no cavalo. Vamos ter também, ó. Cactus Cérebro, 45 reais. Tá vendo? Agavode só por encomenda. Se você tem interesse em algum Agavode, pode estar me chamando no WhatsApp aí, ó. Essa aqui é de um cliente, ó. É a Atlas, né? E a Romeu Ruby. Cante também. Pessoal, Cante está em falta de novo no mercado, hein. Eu vendi muita Cante, mas muita mesmo. Olha aí, ó. Saiu 145 na cuia 13. Que, como vocês estão vendo, estão maiores que a cuia, né? A Cante é grande. Abaixamos também, ó. Poutona de sogra. Se não me engano, pessoal, acho que tá 18 reais. 18 ou 16 reais. Astrofiltro Miristigma. 5 quinas. Nós temos só único ali, pessoal. Rabo de sereia. Esse Cactuloide aqui também, ó. Tem bastante. Não vou estar mostrando... Ó, tem mais Cacto lá no fundo, ó. Eu não vou estar mostrando tudo, pessoal, para o vídeo não ficar longo, hein. Olha aí, ó. Vamos ter uma única Rhaindrops na cuia, pessoal, ó. Tá vendo? Está na cuia 18, ó. Linda, ó. Tem até uma mudinha. Vendo? Ela é única, pessoal. Ó, vamos ter também esse Cedron Crepúsculo. Se não me engano, acho que tá 10 reais, ó. Tá cheio de mudinha, tá vendo? Ele é muito... Turifra, ó. Tá vendo? Dá várias mudas. Fantástico e Fontane, pessoal, ó. Olha aí, ó. 20 reais. Spot 11. Laui também, ó. 45 reais a Laui, ó. Poucas unidades também de Laui. Vamos ter algumas híbridas, ó. Essa aqui é a Pálida. Essa aqui é uma híbrida, né. Caraculata. A gente tem ela grande e menor, pessoal. Ó a Crispeite comum, tá vendo? Essa aqui é a comum. Agora repara nessa aqui, ó. Olha como ela é bem diferente, tá vendo? Repolhuda, né? Vamos ter Xirra também, ó. Xirra. Única também, ó. Uma híbrida da Gila. Tá vendo? Ela é única, pessoal. Como vocês estão vendo, tá num vaso 18. Já passou do vaso, ó. Única, hein? Olha aí, ó. Bonita. Ó. Tem mais suculentas únicas, pessoal, ó. Olha aí. Olha esse melaco de colônias. Ó. Loveline Rose Reversa Colônias. Pollux. Aionio Tabuliforme. Ó a outra Calanchoe aqui, ó. São suculentas únicas. Calanchoe Tomitosa. Uma Rubla. Calanchoe Vivian. Hanaicada, pessoal, ó. Tá vendo? De colônias. Como vocês estão vendo, ó. Tem quatro cabeças. Olha aí. Vamos ter uma única também, ó. Madimba de dupla cabeça. O pessoal chama de Bicefálica, né? Olha aí. Dupla cabeça única. Olha aí. Falcária Tigrinha. Olha aí. R$ 22,00, pessoal. Como vocês podem ver, ó. Cada pote tem, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis mudinhas nesse pote. Tá vendo? Lindas, né? Muito bonitas. Aqui são minhas matrizes, né? Minhas gila gigante. Minhas cantes gigante também, ó. Ó. Gigantona. Tá vendo? Essas aqui não tem pra venda, pessoal. O produtor zerou. Ele não tem mais. Ó. Vamos ter mais novidades aqui, ó. Ó. Superbom. Quatro mudas. Tá no pote 15. Gratovera Fred Ives também, ó. Grandinha. Tá vendo? Está no... Vai estar no álbum também. Única. Tá vendo? Então não pega essas oportunidades, pessoal. São plantas únicas. Então, entra no grupo. Fica por dentro das novidades que eu libero o álbum antes mesmo de sair o vídeo pro canal, hein? Olha esse rabo de macaco, pessoal. Era daqui da nossa coleção. A Jaque colocou pra venda. Tá vendo? Está saindo 90 reais, ó. Olha o tanto de arte que eles têm, ó. Bora contar junto. Uma. Duas. Três. Aqui. Mais uma. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove artes, pessoal. Gigante, ó. Tá vendo? E todo peludo, hein? Detalhe, ó. Tá todo peludinho. 90 reais. Único. Só tem ele, pessoal. Só ele. Tem mais cactos aqui também, ó. Tudo em promoção aí pra vocês, ó. Esse aqui é o famoso rabo de cão. Ele dá uma fruzinha bem roxinha, se não me engano. Todos esses cactos aqui, pessoal, estão menos de 18 reais. Estão todos em promoções, entendeu? A promoção, vale lembrar, que é do dia 6. Do dia 6 ao dia 10, hein, pessoal? Então, fiquem atentos aí. Após esse período, os preços vão voltar ao normal, hein? Repetindo. Do dia 6, de segunda, até sexta-feira, o dia 10. Os brindes é pros 15 primeiros pedidos. Vão ganhar um brinde duplo. Entendeu? O brinde é fácil, pessoal. Só que fazer uma companhia com a gente, acima de 100 reais, você já tem direito ao brinde. E pedido mínimo pra envio é a partir de 50 reais. Olha aí. Aqui a gente é da capital de São Paulo, hein? Temos uma estufa aqui. Por incrível que pareça, a gente tem uma estufinha aqui na capital. Difícil, né? Sempre... O normal é ter no interior também, né? Ó, vamos ter também, ó. Olha aí. Quem conhece? Cacto parafuso. Esse aqui foi feito por semente, pessoal. Tá vendo? Por isso que ele é bem fininho aqui, ó. Tá 25 reais, ó. Cacto parafuso. Olha aí. Muita novidade, hein? Segue a gente no Instagram, pessoal, que a gente posta novidade diária. Olha os arranjos que a gente faz. A gente sempre posta lá no Instagram, lá, ó. Olha aí. Lindos, ó. Ó, que entrou em promoção também, pessoal. Ó, 12 reais, castelo de fada. Como vocês podem ver, ó. Vou deixar aqui, ó, pra vocês verem. Olha o tamanho. Olha a minha mão. Tá vendo? 12 reais, castelo de fada, pessoal. Poucas unidades, como vocês estão vendo aqui, ó. Cactus de 3 reais, ó. Vamos lá. Ó. Mamilaria. Bola fofa. Suculentas. Tem uma quevera draco. Tá vendo? Graptovera opalina, ó. Eu tenho ela no pote 11. E no pote 6, ó. Dinocalício. Coroa de frade. Todos aqui são 3 reais, pessoal. Entendeu? 3 reais. Aqui são os brindes, né? Tem uma bandeja de brindes aqui, ó. Ó. Os brindes são de pote 11. Alguns até maior, né? Olha aí. Os brindes, pessoal, não tem escolha, tá? Não tem escolha. Cactus chileno, ó. Quem conhece é o Copiapoa. Olha aí, ó. 28 reais. Poucas unidades também, pessoal. Não pede as oportunidades, hein? Nosso estoque é limitado. Olha aí, ó. Também. Coroa de frade azulada. Vendo? Bem difícil de aparecer, pessoal. Tá 18 reais, se não me engano. 18 reais. O preço tá certinho lá no catálogo, pessoal. Mas tá menos de 20 reais. Essas paródias também, ó. Então, tudo em promoção. Menos de 20 reais. Esse cacto aqui, se não me engano, tá 10 reais. É a reboot, né? No pote 9, ó. Tá vendo? O Enopra, se não me engano, é o Fórbia, né? Tá 12 reais. Pote 9, ó. Cacto raniana também, se não me engano, tá 16 reais. Esse aqui são os cactos cérebros, ó. Que lindos. Esse aqui, ó. O famoso cabeça de pica-pó, pessoal. Tá vendo? São únicos, ó. Cacto plumosa, dupla cabeça, ó. Acho que tá 20 reais. Isso aqui são os de 25, ó. Os cacto parafuso. Olha aí. Ó, pessoal. Essas euphobias aqui, ó. Elas são muito raras. Muito difícil de aparecer pra gente aqui na estufa, ó. Essa aqui tá saindo 90 reais. Única. Entendeu? A gente atende também sob encomenda, né? Você pode tá encomendando com a gente. Eu posso tá procurando pra você. Essa aqui tá 90 reais, ó. Tá com três bracinhos. Tenho também essas aqui que é sob encomenda, pessoal. Difícil e raro, né? Também de aparecer. Eles são muito caros. Ó. Euphobia, cristata, láctea, né? Varia e gata. Olha aí, ó. Essa aqui tá 155 reais, pessoal. O fornecedor, ele só vende no pote 11 assim, pessoal. Não tem menor e não tem maior. Nesse fornecedor que eu... Que eu tenho... Que eu converso com ele. Ele não tem. Aí... Desse tamanho aqui já é 155. Imagina o maior. Quanto que ele deve colocar o preço, né? Que ele deve pegar, certamente, do produtor. E aí ele já passa outro preço pra gente, né, pessoal? Que esses produtores... A maioria são lá do Velho Lamba, pessoal. O Velho Lamba, eles não vendem pra gente, né? Eles vendem tudo pra cooperativa do Velen. Então, pra gente adquirir assim é bem difícil. Mas eu consigo tá encomendando pra vocês, hein? Um aqui já é do cliente. Ó, que eu vou ser enviado esse aqui, ó. Vai ser enviado segunda-feira. Esse aqui é o Telocax Bicolor, né? Como vocês viram. 20 reais. Olha, ele dá uma furozinha roxa, pessoal. Muito bonita. Bonita mesmo. Aqui é um pouco da minha coleção, né? Cante. Só que essas três é de um cliente só, hein? Olha aí. Ó. Esse assim, desse tamanho, pessoal, é 80 reais. Ó. Pote 9, tá vendo? Aqui é alguns rabos de sereia. Sereia. Olha aí, ó. Então, pessoal. Relembrando vocês. O preço vai tá de segunda até sexta-feira, dia 10 de março, hein? Então, ó. Após esse período, vamos pôr os preços normais das suculentas e dos cactos. Eu nem falei da goiabinha. Tem a goiabinha aqui também. Olha o tamanho dessa goiabinha. Os dois potes tão de cabeça dupla, pessoal. Tá vendo? Tem uma lida jeans aqui no meio. É muita suculenta, pessoal. Então, esqueci de falar também da Jadeita, ó. 15 reais. Lotus, pessoal. Vocês têm lotus? Precinho aí, se não me engano, tá menos de 20 reais, pessoal. Então, tem muita coisa em promoções, em contas, né? Fora o brinde em dobro, né? Pros 15 primeiro. Então, ó. Quem puder, curte aí. Deixa seu comentário. Que planta que você procura. Que a gente tá procurando. Pode me chamar aqui. Se você procura alguma planta específica. Também siga a gente lá no Instagram, hein, pessoal. A gente posta bastante novidade, ó. Esqueci de falar, tá vendo? É muita coisa, ó. Eu tenho esta pele da fuga amarela. Tem uma escaca que tá ali, ó. Grande pra venda. É muita novidade, pessoal. Então, ó. Curtiu o vídeo? Deixa aquele like. E até a próxima, hein? Fica com Deus. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.